Estamos aqui, equalizando a gravação da trilha sonora do casamento de Goretti. Muito bacana e agora estão em que fase agora? A gente tá na finalização, mas hoje a gente tá aqui olhando a música, né? A trilha sonora que tá sendo composta, algumas músicas estão sendo composta pro filme, outras nós compramos os direitos, né? Eu estou tão feliz, muito feliz! Desde o início, o Vestouce, ele falava, olha, eu quero divertir. E essa palavra que ele tá repetindo dez vezes aqui é isso, o tempo inteiro. Eu quero divertir, eu quero encantar esse público com esse filme. E a música tem que somar, tem que complementar. Sim, tem que ser uma coisa que reforça, dá uma ingência na parada. Quando a gente chamou o André, que é extremamente criativo, a primeira coisa que o Vestouce me falou foi, meu Deus do céu, o André é criativo, meu Deus, ao extremo. Na hora que eu li, me veio na cabeça, assim, vários filmes que tem a ver com esse universo de Almodovar e de Fellini. Eu comecei a ficar encantado porque hoje em dia não se faz isso no cinema brasileiro. Eu não costumo ver hoje em dia em cartaz filmes que tem essa pegada kit, brega, com personagens espalhafatosos. Tendo a sua. Inclusive, eu gostaria de pedir uma vaia para reprovar a atitude deste menino mal criado. Ok. E aí E aí